e a língua também a língua a gente bota cozinhar e tira essa essa pele aqui ó e aí 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 a linda coisa de se admirar e colhendo a nossa velha paineira com o vento balançando colorida agora aí o pai vão lá na beira do rio dar uma pescada né vai lá mais peixe ou não vai? tá aí o lobisomem acompanhado sim esperou a primavera ansiosa e chegou para dar cor a sua vida vai trazendo minha alegria ao coração contemplar esta beleza singular a magia que provém de suas cores e no azul do céu parece flutuar misturando-se com folhas no caminho vão compondo uma paisagem harmoniosa uma tela de pintura primorosa e somente Deus pode fazer sozinho primavera estação do amor vem deixar o meu sertão em flor agradeça ao pai supremo criador tudo bom meus companheiros? bom dia pessoal como é que vai meu simpão? aqui está tudo bom né? já começamos o dia, já amanhecemos o dia continuando o nosso acampamento né? nosso segundo dia de acampamento a laranja já está pegando os lamari brutos no rio ali né? e hoje vai sair o nosso rabo de boi e língua de boi com molho e com aipim né? na primeira parte do acampamento já exigiu a gente falou que ia fazer mas deixamos para fazer na segunda parte né? agradecendo a companhia de vocês cada um aí meus amigos inscritos do canal e quem está chegando também muito obrigado né? e sempre aos nossos amigos apoiadores que o número está sempre aqui em cima trabalha de qualidade, produto de qualidade né? e o nosso amigo Guilherme Matheus aí da Fesca e Sorte e o Jonathan Pescador que tem um canal no YouTube nosso amigo Jonathan Pescador do Rio Dourado e vinha de pesca também estão com ação bacana né? tá na descrição aí dos vídeos sempre ação bacana aí quem querer adquirir a sua talha aí meus amigos né? pesca aí está aí meus amigos talha é boa 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 a gozação boa dos amigos aí vamos embora vamos continuar nosso acampamento já já está saindo aquele rabo de boi língua com molho hein Jonathan exatamente não está fazendo aquele fogo ali para ver desmanchar né Jonathan aham mas não vai desmanchar a panela será? não não é nosso primeiro dia estava bom de acampamento né? estava bom demais bom demais né? pegamos os bitelos de noite né? sim já está bem bom já está guardado nos oporos ali guardadinho guardadinho para nós passar na banha de repente amanhã vamos passar eles na banha é para eles mexer né? isso aí dá com um boquinho estava no rio ali com a Larissa ali vei quantos bitelos ela pegou né? é aí pessoal vamos cortar nosso rabo para cozinhar e botar cozinhar nossa língua também enquanto a Jussara vai coertando aqui vou espantando as moscas nunca vi tanta mosca verão como a gente sempre fala é muita mosca né? quem de vocês aí gosta de um rabo de boi e uma língua hein? um molho né Jussara? dá bom demais né? bom demais como a gente falou ontem acho que é a primeira vez no canal que a gente está fazendo né? é língua de boi e rabo uma rabada é a primeira vez mesmo é a primeira vez né Jussara? hum hum a Larissa está lá quentinho no pitel já vamos lá ver se está pegando algum peixe lá enquanto estou dando uma mão para a Jussara aí a língua não está botando a cozinhar né Jussara? isso está na pressão está na pressão na panela vamos ver ainda ali né? e já vamos adiantando a língua também deixar cozinhar devagarinho ali né? e o rabo né? bem carnudo o rabo bem carnudo é uma coisa prática de fazer né meus amigos é barato também né? e sustenta né Jussara? tá é muito bom bom demais queria ter mais uma comida né? hum olha só só carne aqui ó olha aí ó só carne só carne só toletão de carne só tem um osso no meio os ossinhos no meio aqui ó um osso caiado deus o leio então aí a gente cozinha é uma parte do de carne do gado meus amigos do boi que ela é dura mas porém botando na pressão cozinhar ela fica maciazinha né Jussara? a língua também a língua a gente bota cozinhar e tira essa essa pele aqui ó e o tempero é a gosto meus amigos vocês vão ver o tempero que a gente vai botar mais é a gosto né? o tempero é que vocês querem fazer né Jussara? hum faz tempo que a gente não come em casa também né? para nunca mais compramos né? nunca mais compramos aí resolvemos vamos comprar um rabinho pra nós fazer no rio mostrar pros nossos companheiros, nossos amigos aí como é que se faz né? hum olha aí só carne meus amigos só carne um pouquinho tá no fogo essa maravilha aqui isso aí tá botando nosso rabo cozinhar pessoal e a língua também pra calha e fogo hein? deixar o fogo se carregar de tudo a língua vamos adicionar um sal aqui vamos adicionar um sal pra ir pegando sal né Jussara? isso aí e o rabo também né? o rabo já tá lavadinho ali já a língua porém o processo da língua é diferente temos que cozinhar e temos que preparar ela tirar o couro tirar a pele né? 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 o rabo não, o rabo vamos deixar cozinhando até amolecer bem né? e depois só deixamos fritar com a banho de porco e o que mais vamos botar no rabo? vamos botar o aipim mas não sei se vai dar uma panela o molho que eu quero dizer o molho vai um monte tem que ter cebola tem que ter cheirinho verde alho é e o aipim a gente cozinha separado a gente tira depois né? a panela cozinhando separado o aipim depois misturamos tudo cada um bota no seu prato né? e bota como querer o molho né? bom demais o molhão vou botar mais um salzinho aqui no no nosso rabo aqui aí vamos botar mais um pouco aqui Jussara que alcança aqui o sal olha aí a língua já tinha botado vou botar mais um pouco aqui e agora a Jussara vai picar um um alhozinho também aqui né? os temperos está adicionando está pegando gosto né? maravilha vou oferecer para vocês meus amigos essa boia de hoje sou um simples operário que trabalha todo dia sonhando com um bom futuro sempre honrei a família sou casado há muitos anos tive apenas uma filha cada ano que passava via como ela crescia orgulhoso por ser pai tinha ciúmes demais não descuidava jamais até mais do que desistir chegando para pescar e seu jeito já pegou um já um escapou aham mas já era um jundiazão bem grande seu jeito já um jundiazão? aham mas um jogando não vai que pegue mais um né? já pegou uns lambarinhos então gigantes aham peguei eu vou estar tentando pegar mais alguns agora deu tempo para pescar agora já está tudo ajeitado lá no acampamento já está no fogo lá cozinhando nosso rabo oi fi? já está lá sim pai botou pai e mãe botou o olhinho e o rabo cozinhar lá já enquanto isso vamos passar o tempo pegar uns bitelos aí quero pegar uns lambaredes para fazer disca mas armar uma linha no outro lado de noite no rio né? isso aí está dando bastante ação está já tem alguma ponta do jeito tem vai lá e vê aí mesmo olha é grandinho pelo jeito é graúdo aqui ó graudão olha aí ó ai que bitelo que é do rabo vermelho mas essa aí ó bitelão essa aqui já vai para banha né fi? para banha olha aí coisa linda isso aqui chega até um carcuruto nas costas aqui de velho mesmo digitado chega a estar criando cabelo então velho né? perdi a corrida perdeu a corrida aí tem tchan que está com pouco bem tirar essa aqui já vai para isca também não está tão bom de peixe mas também não está ruim está saindo as ação né fi? é aham não está sem sair nada está saindo bastante e veio outro meus amigos e veio bitelo e veio olha lá e é graudão isso aqui graúdo hein? o que nós vimos agora ali? fala para os nossos amigos aí uma carpa meus amigos uma carpa graúda meus companheiros graúda hein? no meio do rio andando ali não teve como filmá-la afundou de vereda é pensa num carpão né? olha só é isso mesmo mitelo de tambiu meus amigos olha e vai para banho bicho velho não tem escapatória né? esse aqui é outro lá para meus companheiros que dava várias iscas sim bonito mesmo a carpa estava estava lá no meio lá no meio do rio uma baita né filha uma carpa meio amarelada né? foi lá para baixo vem lá no meio meus companheiros lá no meio do rio ela estava zanzando para cá depois ela desceu lá para baixo tirei em cima dela com a miçanguinha né? mas não quis pegar o bom seria com massinha né? massinha né? mas deixa o bichinho nadar se não conseguir pegar fazer o que né? aí trocamos de local de pesca deixei armado o murinete aqui parou de daçando os lambari e a Larissa vai estar armando agora uma linha com com isca de lambari que o pai pegou lá cortei aqui ó isquei e vamos estar tirando a água né? está aqui um bolinho está escadinho já jogar na água para ver o que dá jundiar é meia hora de dia aqui meus amigos mas não custa nada tentar né? tentar né? aí pessoal está fervendo nosso rabo já já botei até mais água daqui a pouquinho ele está pronto um pouquinho está pronto já estamos adicionando outros temperos né sim sim e a abelota para mostrar para nossos já para ter que cozinhar olha aí ó para comer com nosso rabo mandioquinha aí e a língua aqui está cozinhando depois nós vamos preparar ela limpar ela aí para a noite para a janta da noite eu acho vamos ter que tirar o couro dela como a gente falou pelezinha e pensa uma carne macia o rabo o rabo já tem que cozinhar mais mais duro mais firme como eu estava falando para nossos amigos nossos companheiros ali armei uma linha ali com um lambari deu uns lambarizinhos só o rio está muito baixo está muito clara a água mas ainda bem está saindo uma açãozinha uma ação ainda de vez em quando e está bom bom demais vamos contemplando a natureza para não sair peixe e fazendo boi meus amigos a companhia de vocês isso aí aí pessoal nós vamos cortar os temperos agora, para nós botar no nosso rabo escatear o milhozinho ali para nós cortar para botar junto fazer um molho bem gostoso, bem gostoso e olha os temperos aí meus amigos, vamos fazer bem temperado nosso molhão e olha o rabo está aqui, já está maciozinho já aqui temos cebola, tomate, alho, milho, que a minha mãe já falou e o pimentão olha aí meus amigos, bem temperado meus amigos, vou fazer para vocês aí, olha só esse rabo aqui, prova aí Felipe, vê se está maciozinho para o Simprão ver aí, como é que está pega na mão mesmo, está quente hein, está quente está macio já, olha aí meus amigos, e cozinhou sem a pressão e olha que o rabo é duro, até o Jussari está falando que eu acho que é de rabo, é de boi novo eu acho que é, que é bem macio de bezerrinho novo, daí o rabo não é tão duro maciozinho, maciozinho macio hein, olha só olha que gostoso bom demais meus amigos, bom demais meus amigos e a língua também já está desmanchando né está desmanchando já ficou bom o tempero também né nossa, muito gostoso, eu ia ter que eu não comia né dá para o Boris ver se ele vai gostar esse ossinho, até o ossinho desmanchou né Boris então vamos começar a picar nosso tempero aqui vamos começar né bem temperadinho como nós estávamos falando né alguma pessoa não gosta certo do tempero né aí como eu falei, o tempero é a gosto a gosto né vai de cada pessoa né, o tempero não colocar né é da gente que eu não gosto muito do tempero isso, olha aí, mais uma vez nossa, que coisa mais linda está mexendo você já há muito tempo eu tenho vontade de comer né fazia tempo né é difícil conseguir né é difícil conseguir né é difícil conseguir meus amigos quando tem é caro né isso aí não pagamos tão caro e levanta a língua ali para o nosso amigo ver é só limpar ela levanta bem, levanta bem no alto aqui olha aí já já estamos mostrando como é que a gente tira o couro aí se vocês querem fazer né se tem na cidade de vocês para comprar fácil né é muito bom também bom também e o aipim o aipizinho está aqui, já está cozido olha desmanchou né se eu não vou lá na roça de um amigo nosso comprar lá ele vai vender aipim eu quero comprar um saco de aipim sim sim, para botar no freezer e o Alarissa vamos lá buscar né vamos lá buscar nosso amigo Waldir vamos lá ir na roça junto com ele tiremos o sacão de aipim tiramos né nós sempre compramos dele né agora o aipizinho não tinha né não tinha, não tinha até vamos pegar uma melancia aqui dele essa semana né tinha umas melancia ele estava dando lá né tinha uma boa né isso aí muito boa melancia chama na capa os temperos aí lavando né, dá uma lavadinha nele sim e picar agora e depois vamos lá na nas linhas né já deixei armado lá com risca isso aí vamos ver se tem alguma coisa como a gente falou né a comida bem temperada tem o seu valor né Gilson picando um milhozinho para botar com o tempero é como a gente diz né o tempero vai do gosto de cada um é a gente mostra do jeito que a gente faz aqui né meus amigos sim os temperos que a gente gosta né mas quando vocês quiserem vocês podem botar o tempero a mais que vocês quiserem né é entendeu meu irmãos cenourinha também vai bem a gente não trouxe né cenoura né uma batatinha quem quiser colocar legumes, diversos legumes até brócolis né brócolis couve-flor um monte de coisa né até couve dá para colocar dentro né dá para fazer um no inverno dá para fazer um sopão de rabo dá botar todos os legumes né fi sim tá bom já vamos já vamos aproveitar o embalo já vamos descascar aquela língua ali meus amigos não é cebola para descascar mas vamos descascar né fi vamos descascar né tirar a pele dela aham tem gente que come com pele né essa pelezinha eu acho né não acho que tem gente que come sim né é azeite porque a pele ali ela cozinha ela fica mole também só que o certo é tirar né é né a gente tira né isso vamos tirar então aqui já vamos deixar esfriar aqui a língua que está muito quente para limpar ela para tirar a pelezinha dela está muito quente você não vai aplicar ali agora mas eu vou queimar os dedos né está bem quente ainda né tirar da panela de pressão que daí esfria mais rápido olha como é que funciona mas vamos ver se eu tiro pelo menos um pedacinho da pele está quente mas já vou mostrar para vocês olha aí ó olha como sai está maravilha bem cozidinha bem cozidinha olha aí ó sai facilzinho agora já deu aquela esfriadinha na língua olha para nós tirar o couro aí mais uma vez meus amigos quando vocês fazerem a língua dá para cozinhar ela bem cozinhadinha para vocês fincar a faca nela na panela que estiver macia pode tirar pode tirar da panela não precisa nem faca para descascar puxando com a mão vocês tiram ela a casca dela olha só que maravilha olha só a carne aí depois a gente pica os pedacinhos e a língua outra coisa para fazer até assada meus amigos fica no rio e asso para vocês vc 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 fica em cima da grelha fica uma maravilha fica ótima também né vai estar colocando agora tempero no rabo aqui já está pronto nossa boia vamos estar ficando a língua aqui e chamo no tempero essa nariz vai terminando de tirar o couro da língua vai ficar bem bom né meu Deus do céu é como a gente falou né filho tira os corinhos em roda dela e depois só piquem a panela ali fritemos o mesmo sistema com tempero como vocês acharem melhor fazer com massa, com arroz com aipim, com mandioca e os olhos do lobisomio já está comendo o couro da língua vai dar aquele molho gordo que sustância isso aqui é boia raiz de verdade comida que sustenta que nem os ditados não é comida Nutella é comida de verdade comida raiz oferecer para vocês mais uma vez um pouco estão passando no peito está macia a língua filho? está ótima vamos cortar já olha meus amigos eu estou cortando em rodelinha uma rodelinha grossa assim e depois eu só dou um taio no meio aí fica uns pedacinhos bem grossinhos bem bons e o lobisomio não está nem aí para explicação da Larissa sabe ele comer corinho de língua ele é amor olha o pedacinho também e é isso aí meus companheiros é isso aí picar o pedaço do jeito que vocês querem também é do jeito que vocês quiserem pequeno, grosso é grosso conforme o tamanho vocês querem se querem fazer ela inteira assim também dá para fazer dá também experimente assar um pedaço para vocês ele no fogo quando você estiver na beira de um rio fazendo né Felipe sim, fica ótimo também maciazinho maciazinho boa, boa boa é mesmo e é suculenta né Felipe hum, é suculenta é uma carne que é suculenta e macia hum ó experimentamos ver se é suculenta pedacinho de corinho para amora também olha amor isso, amora chegou a hora boa pessoal agora nós vamos degustar isso aqui olha só que coisa mais linda olha isso aí será que ficou maravilhoso meus companheiros como a gente sempre diz oferecer para vocês né desmanchou isso aí não desmanchou a panela desmanchou a epim né filho é verdade vamos bater boy meus companheiros e a língua a língua nós vamos fazer de noite vamos deixar a língua para de noite meus companheiros tem bastante rabo né sim a gente vai fazer isso aí Larissa fez uma saladinha também hum fiz uma saladinha aí ó no capricho, repolho, tomate, cebola, pimentão né e já adiciona um rabo aí no prato fi aham com aipinzinho uma mandioquinha e um aipin né e já já estamos vortando meus companheiros vamos degustar aqui né sim dar uma descansada banhar no rio ali que está calor né está calor aí meu Deus mas estão vortando se der algum bitelo na ponta da linha né isso aí ficou bom fi prova aí vou experimentar aqui está quente né está quente vamos pegar aqui a mandioquinha aqui é quente experimento já eita depois de pescar essa aqui é a minha hora do acampamento é né degustar um prato delicioso desse meu filho não tem preço né no meio do mato na beira do rio olha só que tempero maravilhoso vamos ver o tempo vamos ver como é o gosto né maravilhoso né ótimo olha esse rabinho aí ó desmanchando mais ou menos do osso dá para lambuzar os beijos e engraxar o bigode mesmo é de lamber até os dedos meu simbrião vai Deus o dedo como eu falei vamos comer lá descansar depois de se banhar no rio já estamos vortando vortando que maravilha já vamos se preparando para pesca da noite companheiro vamos catar uma minhoca que está pouco né está está bem pouco a minhoca meus homens a Larissa gastamos bastante de dia ali não estava dando nada só estava comendo comendo as iscas então estamos catando as minhoca no cisco aqui nos estercos de vaca tem uma ali olha aí esse cisco aqui sempre tem né tem tem e outra coisa também tem que procurar onde está úmido o local né olha aí ó olha o tamanho da minhoca aí ó se estiver seco não tem nada né aqui está úmido está bom né um pouco aparece mais só aqui tinha cinco isso olha aí tem uma filha tem mais que uma aí ó tem três olha aí e está rendendo meus amigos ela não tinha nada já tem uma meia-durusa aqui ó tem mais uma tem que se virar né tem que catar não tem mais já tinha pouco lá em casa que a gente pegou né e aí tem mais não não sei catar sempre nos locais onde está mais úmido meus homens e vocês acham minhoca quando não tiver nada na beira do rio de minhoca mais é é é e é mais um dia que se vinda meus companheiros já busquemos uma lenha ali no mato ali já estamos tacando lenha na fogueira por causa dos mosquitos aham e agora aí o pai vamos lá na beira do rio dar uma pescada né vamos pegar uns brutos vamos lá pegar uns bitelos né fi vamos lá vamos fazer fogo só por causa dos mosquitos não é por causa de que está frio não meus homens está um calorão aqui busquei uns gravetos mais finos ali para nós fazer lá uma areia aqui para dar fumaça porque não dá para comentar os mosquitos né eu vou aproveitar o embalo e já vou ligar a nossa lâmpada aqui também é verdade vou dar uma clareada aqui olha aí ó eu vou ter que comprar outra bateria meus homens para quem não sabe quem pergunta assim para usar uma bateria de 60 amperes 60 amperes de carro pode ser até menos né e lâmpada de led meus homens lâmpada 12 volts meus amigos hoje de noite a gente resolveu que a gente não vai fazer a nossa língua né para comer só o nosso rabo que sobrou de meio dia porque daí vai ser muita carne e já sobrou um monte de rabo é o mesmo sistema né Gustavo é o mesmo sistema do rabo né a língua né a gente só ia utilizar o tempero a mesma coisa que utilizou no rabo para quem acompanha de meio dia agora a gente fez a língua fritou ela a língua cozinhou tirou o couro né e o rabo cozinhamos o rabo e fritamos a língua é o mesmo sistema só porém tira o couro a língua né e bota fritar com o tempero da próxima vez a gente fizer uma língua né porque tem muita coisa que sobrou agora de noite é sobrou né para nós comer de meio dia né de noite vamos tentar pegar uns vitelos ali quando isso sai na linha ali vamos aqui do lado né vamos lá então né vamos lá então vamos embora hein filho vamos acabamos se atrasando ali meus amigos queria ter saído um pouco mais cedo ali né se tiver que ajeitar as traias ali ajeitar as linhas tinha umas linhas arrebentadas e vamos lá agora maçã no tapetão uns lobisomem aí tem uma mão palida meus companheiros uma mão palida vamos lá tirar essa essa linha com minhoca para ver o que a gente vai pegar né filho aham está lá a escana dela também intensa e noite abafada que dá agora meu Deus do céu calorão calor e mosquito pegando assim muito mosquito mesmo se tem mosquito tem que ter peixe também né filho é verdade está utilizando como a gente fez ontem meus amigos fez uma pescaria de ontem primeiro dia do acampamento não estava utilizando minhoca vamos atirar na água para ver o que tem agora tirar né a minha já está na água mas companheiros agora só falta a Larissa tirar dela agora botou bastante minhoca filho botei aham rechei um agul tem que rechar bastante aí eles vem com vontade tem uma estaquinha aqui no barranco só esperar eles puxarem agora e veio primeiro filho veio? sim olha ai vem brigando bicho é miudinho o Jundiá ah meu Deus olha aí tamanho do bitelo é só esse aqui vamos estar fazendo a soltura está meio miudinho a gente também já pegou meio que um frito para amanhã vamos estar fazendo a soltura desse aqui só se ele não tivesse com um pouco é vai lá para se criar vamos pegar para a água esse bitelo aí se pegar um maior a gente leva né filho sim e veio outro filho e veio? e veio mas foi para o palco acho que foi para o enrosco vamos ver que ele vai soltar mas tinha estava fisgado né filho estava fisgado né sim e foi para o enrosco foi para o enrosco voltou soltou meus amigos e veio ele soltou e é bonito para nós ver bonito? olha aí olha aí olha aí olha o enrosco que veio junto mas é mas é bonitinho isso aqui olha pesou por causa do enrosco mas é um mandi chorão mas é bem bruto é só um mandi chorão bitelo esse aqui esse aqui infelizmente vai ter que ir para banha né filho vai ter que ir né olha aí ó bitelo só vai quebrar o ferrãozinho desse e passar ele na na banha não ia dizer passar no samburá hoje não é tu semo samburá né filho hoje não olha o tais dentro nos vídeos anteriores nós tu semo eles fugiu né filho aham samburá não tem a tampa em cima meus amigos acabamos botando esses samburá e fugiram encheu o rio aí ó belo exemplar de mandi chorão mandi iguaçu né cada região tem um nome como a gente sempre fala que a gente chama por pintado também é e vamos iscar o anzol nem vai precisar iscar tem ninhoca ainda aqui tem só atirar na água é bicho velho tu vai para banha não tem escapatórios e a Larissa não pegou nada ainda né filho aham vai perder a corrida não perdi vai pago de novo aí ó já já estamos voltando meus amigos com peixe ou sem peixe na bunda da linha né é e o que tu acha lobisomem vai dar mais peixe ou não vai daí o lobisomem na companhia do cimbrão a mora já largou para o acampamento e o lobisomem já está até sem paciência que não dá mais peixe né Boris e a Larissa está ali ó estou aqui esperando estou no aguardo deitada de boa né só esperando ali de boa deitada na beira do rio aham e eu e o lobisomem aqui ó o que tu acha vai dar ou não vai dar mais peixe e o lobisomem e quem vê pensa que é brabo né não é brabo nada aqui olha ai meu Deus não tem nada de brabo isso né filho não está louco para brincar né olha ai ó esse que é Boris olha ai meus companheiros como é brabo o lobisomem ó vamos aguardar né filho vamos aguardar se der peixe deu se não der vamos para o barraco vamos para o barraco porque ai demora também pareceu se é para chegando ai e Boris vamos simbora simbora ai meus amigos viemos para o barraco não deu mais nada de peixe agora vamos bater boia não quis dar mais nada nas linhas né está meio fraco hoje isso pois é né como eu falei a água do rio está meio clara eu acho deve ser isso né vou estar revistando uma linha aqui antes de jantar aqui né se não tiver nada vou vou vir bater boia aqui também vamos esperar baixar a comida boa amanhã tem mais né vamos fazer um cafezão de repente vamos fazer um peixinho frito aí né antes de nós ir embora acompanha acompanha nós e ali o rabo que sobrou meio dia sobrou bastante não precisou nem fazer a língua olha ai ó não precisa fazer mais boia não é muita muita coisa para não sobrar né chega ali o pinzinho ó e fechou todos para hoje de noite hein não saiu peixe mas tá bom não saiu muito peixe né bom demais né Fê tá ótimo sou matuto sertanejo no lugar aonde moro tenho aqui no meu sertão as coisas que eu mais adoro água pura e cristalina vem da fonte não tem cloro se uma dor me azucrina com as plantas da medicina e fé em Deus eu melhoro bom dia meus amigos bom dia pessoal e tá bem ruimzinho de peixe amanhã saiu o dia faz uma hora e meia que a gente tava pescando aqui né e eu acho que até arrebentou ali trancou no enrosco ali meus amigos pra ir pro acampamento tomar um mate lá arrumar um anzol mas deixar que a Larissa tenha pegar uns bitel para nós mas tá ruim de peixe né tá ruim né tem o dia do peixe né e tem o dia do pescador hoje é o dia do peixe pelo jeito é verdade a água está muito clara meus amigos mas vamos lá vamos pro acampamento ali já já estamos fazendo uma um peixinho frito ali eu acho de repente fizemos uma língua né Fê é vamos ver vamos ver o que a gente vai fazer meio dia antes de ir embora daí acompanha nós meus amigos tá ruim de peixe hoje e aí meus amigos infelizmente não está dando nada de peixe agora de dia eu e a Larissa fomos ali pescar não deu nada não deu né estou lavando a loucinha agora no negócio em um acampamento e bater boia né comer nosso peixinho frito e nossa língua o Josai já tirou os peixinhos do jeito na primeira parte do nosso acampamento nós já pescamos né Fê aham vamos fazer um frito né dá um frito bom ó não precisa mais que isso aí né tem umas trairinhas uns mandichorão aí um pintadinho um jundiazinho um lombaria até uma uma joana uma joana aí como você diz jacundar né para nós vamos passar ali na banha mesmo vamos retalhar Josai vamos lá vamos retalhar nos peixinhos aqui para nós temperar e passar na banha isso aí daquele jeito que a gente sempre diz como retalhar hein Josai aham bem juntinho né os cortezinhos para não ficar o espinho é verdade olha aí ó tem temperadinho pega bem o sal daí né olha que fritão bom não vai dar para nada não precisa mais que isso aí né é claro a gente vai estar fazendo a língua também né para render um pouco mais não deu tanto peixe mas a gente complementa com a língua com molho e com arroz né sim tem mosca né tem o rio manso refresca a tarde quando é calor cantando as suas margens um passarinho cantou violeiro e viola melodia e trovador o artista e a arte as raízes de valor se o senhor não viu não sabe se o valor vai exalça a linha aí ó meia hora da pescaria é o peixe preto também peça o milagre da beleza que a noite mina pintou preso no brilho da lua o meu ovo já já ficou por causa de uma morena esse cara vira chorou Mas a solidão não nasce onde a alegria brotou Eu cantei para as estrelas, logo essa dor passou O meu serdão é remédio para peito sofredor E vai ficar bem bom, Nishan? Vai ficar bem bom. Top de linho e peixe vai ficar, minha surpresa. É com acompanhamento com a língua aqui. Isso aí. O marido já está aplicando temperinho para adicionar. Em dois toques, está pronto, meus companheiros. Estamos batendo boia já. É. Parece um tapete branco que a natureza voltou O arroz alto banhado, cor de ouro madurou Mas vale bem mais que ouro nas mãos de quem me plantou O amor semeia a semente na terra que preparou A esperança germina, enchi o sertão de vida Por isso o sertão eu sou Um dia ainda lhe mostro a terra que me inspirou Uma viola que fala e um violão chorador Em noites de lua clara eu caipira sonhador Escava no chão os vestes É isso aí, meus amigos. Vamos encerrando mais um vídeo na companhia de vocês e de Deus Com esse peixinho frito. Olha aí, meus companheiros. Oferecendo para vocês. A Larissa vai morder um pedaço para mostrar Aquela crocância do peixinho, como sempre, meus companheiros. Olha aí. Ficou bom ou ficou? Olha aí, Jussar. Dá uma mordidinha no bitela. Olha aí, meus companheiros. Aquele jeitinho, meus amigos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, meus companheiros. Porque nós é jeca. Nós é joia. Nós é joia. Como dizia Jussara, Deus abençoe a todos. O laio de vocês, a família de vocês. Tchau. 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 Minha terra é casa aberta Que acolhe na hora certa Foi assim que me criou E então mande aote old. Minha terra é casa aberta Se liga de vocês. E assim que me criou Birma aqui Legenda Adriana Zanotto